Hi there, English Students! Bem-vindos ao canal Eric Newton, Inglês por Skype. Eu sou a professora Erica. Nossas aulas são focadas em conversação e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje a gente vai ver um site que você pode usar quando estiver estudando inglês sozinho. Let's get started! O site de hoje é o Tiny Cards. Hoje a gente vai começar a ver o Tiny Cards pelo About. Lá no final da página, essa página principal do Tiny Cards. E lá no finalzinho, lá embaixo tem o About. Vamos começar por lá. Então aqui está explicando o que é o Tiny Cards. Tiny Cards by Duolingo is a fun flashcard app that helps you memorize anything for free forever. Our bite-sized lessons are the best way to master anything from the Spanish language to the periodic table. Tiny Cards understands how you learn and remind you when your memory is about to fade, so you'll never forget a thing. Então o que está falando aqui é que o Tiny Cards, ele é oferecido pelo Duolingo. É um serviço, né, do Duolingo. É um app divertido no sistema de flashcards. Flashcards são cartões, como esses que vocês estão vendo aqui do lado, onde você coloca uma informação de um lado, uma informação do outro e você usa esse cartão para ver se você está lembrando, né. Então você pode colocar na frente do cartão, por exemplo, uma pergunta, uma definição, um conceito. E no verso você coloca a resposta da pergunta, a definição do conceito, etc. E a ideia é você olhar para a frente do cartão e lembrar o que está no verso antes de virar. Você vira e confere, vê se acertou ou errou. Se acertou, ótimo, se errou, precisa treinar mais. É super simples. Então, antigamente a pessoa usava cartão, né, cartão, cartolina e tal. E hoje em dia a gente tem essa tecnologia, fica mais divertido até, e mais prático e mais rápido, né, de criar o material. Então, esse sistema te ajuda a memorizar qualquer coisa. As lições são pequenininhas, bite-sized, né, e você pode estudar qualquer coisa, não só idiomas. Qualquer coisa que você precise aprender, memorizar, você pode usar esse sistema. O Tiny Cards, ele entende como você aprende, assim como no Duolingo, e ele te lembra quando a sua memória está quase, está fading, né, está desaparecendo, quando aquela informação está sumindo, assim, da sua memória, ele te lembra para você sempre deixar tudo fresquinho na memória, né, todas as informações. Tá, então é oferecido pelo Duolingo, esses são os fundadores. E vamos voltar aqui para a página inicial. Então, aqui em cima tem uns highlights, alguns sets, alguns decks, que podem ser, alguns assuntos, né, que podem ser interessantes. Esses decks são criados pelo Duolingo, por outros sites, por, na maioria das vezes, pelos usuários, né. Então, aqui, Under the Sea é um assunto, Football Teams, Writing Japanese, Katakana, Under the Sea, e assim por diante. Então, aqui tem Your Favorites, então você pode escolher, você pode criar os seus decks, ou usar decks de outras pessoas, e aqui fica a lista dos seus favorites, os seus decks favoritos. People You Follow, você pode seguir, acompanhar as novidades de sites como Duolingo, ou outros usuários. Essas novidades são novos decks criados por essas pessoas. E Trending são os decks mais populares no momento. Começando aqui pelo Trending, né, alguns exemplos são, tá vendo, um deck sobre música, AP Music Theory, Capitals of the World, Paintings, Common Japanese Adjectives, Greek Alphabet, Japanese School Vocabulary, e assim por diante. Então, você pode clicar em decks de outras pessoas e usar. Eu cliquei nesse deck, Capitals of the World, Part 1. Então, aqui você tem o título, a capinha do deck e a descrição. A descrição, aqui. A descrição, nesse caso, é Learn the Capitals of the World, Challenge Your Friends. Então, aqui você tem a pessoa que fez esse deck, o número de seguidores, de pessoas que estão usando o deck. Se você quiser treinar, você clica aqui no Favorite, pra ficar na sua listinha, nos seus decks. E aqui você pode upload, né, fazer um upload de informações. Então, como é que funciona? Vamos usar esse deck aqui do Adi. O deck dele, os cards, né, o total, o número total de cards é 50. E se você clicar aqui, você pode visualizar cada um desses cards. O que ele fez é colocar o país em inglês na frente do cartão. Aqui tem o som. E no verso, a cidade, que é a capital do país. E ele fez isso com todos os cartões. Então, esses são os cartões. Na hora de praticar, você clica em Lessons. E o Tiny Cards divide esses cartões todos em pequenos decks, baralhinhos. E você vai fazendo de baralhinho, baralhinho. Tá vendo que a maioria aqui tá fechadinho com cadeado. E só o número 1 tá liberado. Então, você precisa terminar, concluir o primeiro deck, pro segundo deck ficar liberado. E assim por diante, até chegar até o final. Eu vou clicar no deck 1 pra gente ver. Canada. Sempre recomendo repetir em voz alta o que tá em inglês. Canada. Então, qual que é a capital de Canada? Ottawa. Ottawa. Você confere, se tiver certo, né, você prossegue. USA. USA. Capital, vou chutar, vou chutar, New York. Washington, D.C. Não é New York, é Washington, D.C. Então, significa que tem que prestar mais atenção aqui. Continua. Canada. Esse é um tipo de exercício, que é de associação. Então, a capital de Canada é Ottawa. USA. A capital dos Estados Unidos, USA, é Washington, D.C. El Salvador. El Salvador. I don't know anymore. El Salvador City. El Salvador City. Continua. E por aí vai. Aqui em cima tem uma barrinha que vai mostrando o seu progresso, né, a cor amarelinha. Então, ela tem que chegar até o final mostrando que você concluiu esse pequeno baralhinho. Chegando até o final, o baralho 1 é concluído. A gente vai ver isso depois num outro exemplo. E o baralhinho D.C. 2 é liberado. É só isso. É muito simples, ok? Então, vamos voltar aqui no site, na página inicial, no Favorites. Esses Favorites aqui são decks, na maioria são decks que eu criei. Vamos ver como é que a gente cria um deck. Então, você vem aqui em cima, no mais, plus, create. Então, vai aparecer essa página onde você tem que completar essas informações todas para conseguir salvar seu deck, seu baralho. Primeiro a gente vai escolher aqui um assunto. Eu vou escolher pets, que são animais de estimação. Pets. Na descrição, eu gosto de colocar English, Português. Para indicar que esse baralho está em inglês e português. Mas você pode colocar qualquer outro tipo de descrição aqui que te ajude a lembrar. Você pode escolher aqui, Visible to Everyone or Only Me. Você pode escolher. Na engrenagem aqui, você vai definir os deck settings, a configuração do seu baralhinho. Então, no meu caso, eu vou deixar a frente do cartão em inglês e o verso do cartão em português. Então, eu quero que the front of card audio seja in English. Então, eu vou escolher English. E back of card audio, eu vou deixar none porque é português. Não precisa de repetir nada em português. Agora, quiz learners on. Quiz é o verbo testar. Teste os estudantes no quê? Na frente, no verso, both sides. Como o objetivo é aprender inglês, eu vou deixar só o que está na frente do cartão front only. Nesse caso, in a lesson, the learner always sees the back of a card and has to recall the front. Então, o aluno, nesse caso aqui, específico, né, que eu defini, o aluno sempre vai ver o verso do cartão que está em português e tenta lembrar o que está na frente, que vai estar em inglês. Enable typing questions. Então, aqui são os tipos de exercícios que você pode habilitar para serem treinados. E, por último, allow typos, in responses. Permitir erros nas respostas. Que tipo de erro? A troca de uma letra, erro de pontuação, letra maiúscula, etc. Vou deixar acionado. Allow types in responses. E, por fim, você pode apagar o seu draft. Draft é rascunho. E, depois, é claro, você pode apagar o deck inteiro, se quiser. Então, aqui já está tudo definido. Fecho no x. E, agora, eu vou completar isso aqui. Meu baralhinho é sobre pets, animais de estimação. Agora, a gente vai fazer a capinha. É só clicar aqui. A palavra pets já aparece no campo de procura. Você clica em search. Vão aparecer várias imagens. Você escolhe uma imagem que você gosta mais para representar o seu baralhinho. Vamos ver aqui rapidinho. Pets, pets, pets. Pets, pets, pets. Vou pegar esse aqui. Você pode ajustar um pouco a imagem. Ela está meio... Deixar assim mesmo. Ok. Cancel. Então, você pode ajustar. Aqui, trocar a imagem e apagar. Próximo passo. Start adding cards here. Como você acrescenta cartões. É só clicar no mais. O cartãozinho já aparece. Então, eu disse que na frente eu vou deixar em inglês. Então, por exemplo... Deixar tudo em minúsculo. Dog. E eu vou deixar em português no verso. Cachorro. Para salvar um deck, você precisa de, no mínimo, quatro cartões. Então, eu vou abrir já de uma vez. One, two, three, four. Então, no cartão dois eu vou colocar cat. No verso, gato. Pássaro. Aqui eu vou colocar bird. Pássaro. E aqui eu vou colocar... Não sei. Hamster. Que é hamster em português. É igual. Então, é isso. Já tenho o mínimo de cartões para poder salvar. E agora, basta salvar. Então, o deck já está pronto. Como são só quatro cartões, o do Tiny Cars criou apenas um. Baralhinho. E agora a gente vai fazer esse baralhinho. Vai chegar até o fim. Então... Dog. Dog. Cachorro. Bird. Bird. Vamos supor que eu não sei. Bird é cobra. Pássaro. Continue. Próximo exercício. Cachorro. Dog. Cat. Gato. Hamster. Hamster é hamster mesmo. Gato. Cat. Cachorro. Dog. Pássaro. Bird. Gato. Cat. Hamster. Hamster. Pássaro. Bird. E é isso aí. O baralhinho já está completo. Ele fica douradinho. O baralho douradinho mostra que você completou recentemente ou reviu recentemente o baralho. À medida que o tempo vai passando, aparece uma barrinha amarela que vai ficando descolorida para mostrar que essa informação está sumindo da sua memória. Então, é importante voltar e refazer e repetir e relembrar. Você pode editar o mesmo deck clicando no lápis aqui embaixo. Então, você pode apagar cartões clicando aqui na lixeirinha. Você pode mudar a ordem dos cartões clicando nesses pontinhos aqui. Então, eu vou acrescentar um cartão aqui para... Eu vou colocar rabbit. Então, rabbit é coelho. Agora, você não precisa de escrever a informação. Você pode colocar imagens também. Está vendo que quando eu cliquei aqui no verso, apareceu esse símbolozinho de landscape, de paisagem, de foto. Você clica aqui, tem que ser em cima do ícone. E coloca, no meu caso aqui, eu quero uma imagem de rabbit. Search. E apareceu aqui, apareceu várias fotinhas. Você escolhe uma foto. Vamos ver qual é essa daqui. E agora, o meu deck está com uma imagem. Você precisa salvar. E agora, o que aconteceu? Como eu acrescentei um cartãozinho, está mostrando aqui que precisa de treinar alguma coisa. Tem alguma informação aqui que ainda não foi treinada. Então, você pode refazer o deck todo, né? Então, gato. Cat. Hamster. 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 Cachorro. Dog. Rabbit. Rabbit. Rabbit é coelho. Aí, você vira o cartão. É um coelhinho ali. Continue. Pode ser interessante porque não é o objetivo saber a palavra em português. Por outro lado, alguns termos em inglês podem ser meio ambíguos, né? Então, talvez a palavra em português seja melhor. Então, você pode decidir se você quer usar uma palavra ou uma imagem. E você vai seguindo até o final. E se você não souber, né? O que que é? Pássaro, por exemplo, aqui em inglês. Você coloca I don't know. Clique em I don't know. Ele te mostra aqui. Bird. Ele mostra uma colinha. Esse é um rabbit. Se você, por exemplo, pássaro, eu errei, eu não soube da outra vez. Então, ele tirou uma colinha aqui. Type bird. Presta atenção como é que escreve bird. Bird. Press enter to continue. Continue. Então, rapidinho. É super intuitivo. Super gostoso de fazer. Sem burocracia. Muito tranquilo. Eu recomendo fazer decks de baralhinhos que te ajudam a treinar aqueles pontos mais difíceis para você. Muitas vezes é a pronúncia, muitas vezes é o vocabulário, gramática, né? Então, vai criando os seus decks e vai usando, vai treinando. Lembre de estudar cinco minutos por dia. Todos os dias, no mínimo. Um baralhinho desses aqui dá pra fazer perfeitamente em menos de cinco minutos. Eu falo pros meus alunos, todos eles usam todos os dias, no mínimo, cinco minutos. Dá pra fazer muita coisa. Ok? Excellent. Espero que tenha gostado de conhecer mais esse novo site. Se você tiver gostado do vídeo, dê um like, compartilhe com seus amigos, assine o canal. Thanks for watching. Practice every day and until next time. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Um abraço. Obrigado.